Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o destino do seu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de tantas vezes que eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar pra me convencer Estava escrito nas estrelas que eu ia te conhecer Foi só você, meu olhar, que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca é pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Vou te amar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau